Olha isso pessoal, bem-vindos ao canal, olha só como eles estão, já está com a cauda bem bonita, mas ainda não é a cauda deles adultos, que gracinha, bom, deu um problema aqui no celular, que acabou a bateria, mas voltei né, a gente tinha soltado a perua com os peruzinhos aqui, mas olha como estão os pavões, o Stefan e eles já estão começando a cantar como vocês viram né, bem bonito, o Damon está lá em cima, aí aqui gente, só está os índios gigantes, essa perua que está choca, que está meio babada essa perua, não está tirando o choco, e o peru branco e as duas peruas brancas, que eu vou tentar tirar peruas brancas para o ano que vem, aí lá ó, olha como que está bonitão, e graça, mas eles estão lindos né, aí ó, vou mostrar para vocês o desenvolvimento dos peruzinhos que nasceu no vídeo anterior né, que eu postei aqui, que eu tinha falado, que tinha nascido, então vamos lá né, vamos mostrar, gente, os peruzinhos estão aqui ó, eu acabei de limpar aqui, mas eles estavam soltos, aí ela está aqui, ela é um pouquinho braba né, um pouco não né, é o cão mesmo sabe, tipo assim, é babado, só que eles estão ali, eles são muito arisco, porque como são criados na perua né, acabei de limpar, já tem uma pena da boneca, calma, eita nós, querendo me bater, mas eu não, Jesus, eu só quero tirar a pena, minha pena, meu Deus, ela me mordeu ontem já, aqui ó, nossa como eu vou tirar aquela, aquela pena, cuidado com, pronto, tirei, tirei a pena, não contava com essa né, você não contava com essa, então, aí eles estão aqui ó, eles estão bem bonitinho, eu soltei eles um pouquinho para dar uma volta com ela, aí ela começou a descer o cacete nas galinhas, eu não consegui gravar, aí eu resolvi prender né, mas na terça estudo de folga eu vou gravar, vou gravar toda semana um vídeo especial mostrando desenvolvimento deles tá bom, estão aqui, então eu vou fechar, agora eu vou mostrar para vocês os outros animais que a gente tá tendo aqui ó, os fazões, eu ainda não arrumei aqui hoje, porque eu não tive tempo, mas na terça-feira eu vou arrumar, eu vou tirar todo esse canto aqui, coberto, porque tô vendo aqui não vão usar para nada, não querem botar né, e eu vou deixar mais, mais apresentável aqui, vou pintar logo, tô esperando um tempo e um pouco mais de dinheiro entrar né, que a gente tá trabalhando, mas não é milionária né, e aqui ó, vai ser o quê? Este viveiro, vai ser a baia nova dos fazão prata, que esses daqui vai para cá ó, esses vão vir para cá, nesse daqui, o que vocês acham? Vai ficar bom né, eles vindo para cá né, porque eles são um pouquinho menor do que o fazão prata, então não tem necessidade de tanto espaço assim para eles, e eles por estar mais acostumados com a gente, o prata é um pouco arisco ó, eu notei, aí aqui eu vou fazer o quê? Vou puxar uma tela daqui, eu vou ver se eu dou uma enlarguecida mais aqui ó, né, tipo tirar esse toco daqui, trazer mais para cá, ó, para ganhar mais 20 centímetros de largura né, então vocês podem ver ó, dá para ganhar mais 20 centímetros de largura, e fazer tudo bonitinho assim, bem fechadinho ó, aqui tá bem fechadinho, para que eles não fujam, aqui nesse ninho tem ovos ó, mais ovos de perua, e ovos de galinha, e olha que que eu acabei de pegar hein, ovos, ah, hoje também eu já matei as frangas miúdas e o galo velho, porque eu vou deixar esse galo aqui ó, por enquanto nas caipiras, mas como eu tô acabando com as caipiras, vai ser índio gigante, gente, eu só tô esperando ó, ver se essas frangas de índio gigante tá tudo botando, para eu ter certeza né, aí as peruas já tá tudo botando, quem quiser comprar ovos, entre em contato pelo Instagram, que eu vou deixar o link, entendeu? pois, teve gente que reservou ovos, e na hora de pagar não quis né, então se você for reservar, agora a gente tá só aceitando reserva com 50% do valor adiantado, e caso haja desistência, eu não vou devolver o valor tá bom, porque eu perco meu tempo juntando ovos para vocês, e é isso, tá, é prejuízo, quem ganha sou eu né, não vocês né, quando vocês querem reservar alguma coisa, aí aqui gente, a pata ficou solteira, porque o pato brigou com o peru, machucou e acabou falecendo, não teve jeito, fizemos de tudo, para salvar e não teve jeito não, simplesmente foi, com um mês de tratamento não adiantou, aqui eu vou ligar o fre, o flash, para vocês verem como estão os peruzinhos de 3 meses, fizeram 3 meses no dia 3, ó, eles estão bem bonitos, ó, são dois machos borbom e uma fêmea bronze as pavoas estão aqui, ainda, só vão descer para o chão em dezembro, né, quando completar um ano entendeu, ó, e só estão bem bonitos, os fazão prata estava aqui, gente, mas eles começaram a encrencar com os peru, aí eu tive que apanhar na gaiolinha pequena, por enquanto, até semana que vem, para começar a fazer um novo viveiro ainda estou na dúvida, acho que são 3 machos, se for não tem problema, a gente vai ficar com os borbom mas olha como eles estão bonitos, estão bem mansinhos, ó e é isso aí aqui, né, como eu não estou ficando em casa mais, que eu estou trabalhando está sendo um pouco difícil de tomar conta de tudo, né as galinhas caipiras, ó, o mestiço de índio gigante estão tudo aqui, eu estou comendo essas miudinhas assim, ó eu não gosto de galinha miúda, né, como vocês sabem aí estou deixando as maiores zonas e o peru está aqui eu ia mostrar o fazão para vocês, mas nesse vídeo eu vou mostrar só quando eu fizer lá que aí é melhor, né, porque dentro da gaiola ele fica muito estressado eu estou evitando estressá-lo e o pavão, ó está cada dia mais bonito acabei com as angolas também então, é isso estão faltando alguns piruzinhos para nascer o peru machucou estou dando medicação mas até agora, né, pediram para eu prender em um lugar mais pequeno porém, ele não está empuleirando, né, então não tem porque eu prender ele mas ele não está brigando também, não estou tentando aí ver o que vai fazer com ele cruzar, está cruzando com as peruas todas ali, né inclusive ele machucou uma das cinzas mas não foi tão grave está indo bem até está recuperando aí essa outra branca está ali, ó acho que ela quer baixar para esse, ó sem vergonha sem vergonha aí eu espero tirar uns peruzinhos branco esse ano para eu ter peruas novas mais brancas, né ano que vem, porque a véia está lá, ó a véia acho que vai botar daqui a pouco porque ela faz isso ela roda, roda, roda e bota olha lá é isso pessoal é um vídeo mais para manter vocês informados e mostrar o desenvolvimento dos peruzinhos mesmo ó, é comelância ai também gente, estou diminuindo por causa do preço da ração, né está dando não está muito caro então esse monte aqui de galinha que está botando logo logo vai acabar né cada semana eu estou matando 4, 5 e vamos comendo durante a semana então é isso pessoal um beijo para vocês espero que tenham gostado do vídeo e se inscrevam, né, para ajudar porque vocês viram, né, chegamos aos mil inscritos e aí e aí